Chegou, coloca-se Grêmio. Vai chegando o seu arquirrival internacional, já está aliado, colocado. Vai se aproximando o Clube de Recatas do Flamengo, no boxe. Lá por fora vai chegando o Santos, Palmeiras vai se aproximando. Colocado o Santos, ainda não, Palmeiras no boxe. Vai chegando o Chapecoense. Palmeiras no boxe, abraço para o Sarinho e toda a tropa de choque na torcida. Vai chegando lá por fora, Botafogo. Vai chegando o Botafogo, faltando apenas Vasco da Gama e Corinthians. Corinthians próximo ao boxe, o Vasco da Gama. Bem afastado. Ah, e o Fluminense também, bem afastado. O Fluminense, está ali na sua telinha. O Fluminense, que beleza. Vai chegando o Vasco da Gama, coloca-se Corinthians. Vai chegando o Vasco da Gama lá por fora. Mais um passinho e... Coloca-se Vasco da Gama. Faltando apenas Fluminense. É a última a se colocar, só falta ele. Vai chegando o Fluminense. Fluminense próximo ao starting gate. Vai se aproximando do primeiro boxe, Grêmio. Atlético Mineiro, esporte, vitória. Vai chegando o Fluminense e coloca-se. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Vamos à partida. Impaciência de América Mineiro. Tudo pronto. Bahia. Vamos à partida. Atenção. Foi dada a partida para o prêmio especial Cavalinhos do Fantástico. Corinthians pulou com atraso. Fluminense vai tomando a ponta, livrando cabeça de vantagem lá por fora. Atlético Mineiro avança. Santos vai passando. Dê a passagem. Vai livrando um corpo inteiro. O Botafogo lá por fora botou o segundo. Em terceiro, Fluminense. Em quarto, atua Atlético Mineiro. Na quinta, a colocação, Chapecoense. Palmeiras lá por fora. Em sexto, em sétimo, Flamengo. Oitavo, Bahia. Em nono, lá por fora, América Mineiro. Na nona, a colocação vai atuando esporte. Em décimo, Internacional. Em décimo, primeiro, juntinho. A sequentia na Grêmio. Em décimo, segundo, lá por fora, Vitória. Na décima, terceira, a colocação. Lá por fora, Santos. Em décimo, quarto, Correio Corinthians. Em décimo, quinto, Atlético Paranaense. Em décimo, sexto, lá por fora, Ceará. Em décimo, sétimo, São Paulo. Na penúltima colocação, Paraná, último, Cruzeiro. Antoro da Curva, chegada e entram pela reta final. Na ponta, Botafogo. Ele tem cabeça, pescoço, meio, cobre em vantagem. Vasco da Gama em segundo. Fluminense, corre em terceiro. Avançando para fora, Chapecoense em quarto. Com Palmeiras em quinto, na ponta, Botafogo. Junto a cerca inteira, tem duas cobras em vantagem. Avança Fluminense, avança Chapecoense. E lá por dentro, em quarto, Vasco da Gama. Avançando Palmeiras aqui por fora. Chapecoense avança por fora. Na ponta, Botafogo. Chapecoense e Fluminense procuram uma passagem. Botafogo está brigando. Ele tem cabeça de vantagem. Avança Chapecoense. E avança o Palmeiras aqui por fora. Chapecoense vai livrando cabeça. Palmeiras, Palmeiras avança por fora. Livra a cabeça, cruza a faixa final. Vitória para o Palmeiras. Segundo para Chapecoense. Depois, Santos Internacional, Botafogo. E os demais, vitória para o Porco, Palmeiras.